Música 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 O de Breguenola 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 O duripe, o duripe Canha ama, o das fadipe Dar o mebranha, dar o mebranha Dar o mebranha, dar o sinisar o tesou Dar o mebranha, dar o sinisar o tesou Dar o mebranha, dar o sinisar o tesou Dei minisar o tesou Efeito, sou a jaesa minha, atendi lá pela hora E coisa cajava, onde pedava Yata, 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 yau, yau Faz a minha efeia, tchau Amém. 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 Amém.